Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o segundo ano do Colégio Emaús. Lembre-se sempre das nossas orientações, estar sempre num lugar bem calmo e tranquilo para poder fazer as nossas videoaulas e sempre fazer as atividades com base na nossa videoaula, tudo bem? Um outro combinado que a gente tem que fazer é o seguinte, ter sempre o livro de idade com as mãos, porque a gente sempre vai fazer as atividades que estão lá, tudo bem? Agora vamos para a nossa chamada. Alexandre Miranda, Breno Vitalino, Daniel Nizer, Davi Lovato, João Antônio, Maria Eduarda, Pedro Augusto, Pedro Lucas e Sofia Ribeiro. Muito bem, vamos começar? Vocês sabiam que a língua espanhola é a quarta língua mais falada do mundo todo? Pois é, é muita gente que fala a língua espanhola. 22 países falam a língua espanhola. É muita gente, né? Então, vamos ser mais uma pessoa que fala a língua espanhola? Vamos nos dedicar bastante para poder aprender esse idioma e poder falar com um monte de gente, conhecer pessoas novas? Ok. A primeira coisa que a gente vai aprender hoje é o seguinte, o alfabeto espanhol. Vocês já conhecem todas as letras do alfabeto em português. Vamos aprender da língua espanhola? O alfabeto é muito parecido, mas tem uma letrinha que normalmente a gente aqui no Brasil não conhece muito, que é essa letrinha que vocês estão vendo aí, que é o enhe. Vocês vão ver muito essa letra na língua espanhola, mas não fiquem com medo, porque ela é muito fácil. Vamos aprender uma palavrinha que tenha essa letrinha. Vamos lá? Nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar o livro didático, a bolsinha de lápis e vamos começar a estudar desde o comecinho, para a gente poder relembrar tudo que a gente já esqueceu por causa da nossa quarentena. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, sempre que for necessário, pausem o vídeo para poder copiar as respostas ou corrigir aquelas que vocês não acertaram. Tudo bem? Vamos lá. Hoje nós vamos fazer das páginas 8 até a página 13. Tudo bem? Então vamos fazer a página 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Sigam aí. Tudo bem? Vamos falar da unidade 1, que se chama a mi alrededor, ou seja, ao meu redor. E vamos fazer a lição 1, que é mi familia, ou seja, a família. Vamos lá? Nessa unidade nós vamos estudar os membros da família, os materiais escolares e as cores. Vamos falar em espanhol? Eu falo e vocês repetem. Los miembros de la familia. Los útiles escolares. Los colores. Muito bem. Vamos continuar? Vamos ler juntos. Entra en esta rueda, ou seja, entra na rueda. Vamos conversar. Que hacen las personas en esta escena? Donde ellas están? Então, o que as pessoas da próxima foto estão fazendo? Onde elas estão? Por que crees que estas personas están reunidas? Por que vocês acham que elas estão reunidas? Prestem bastante atenção e falem com o papai, com a mamãe ou quem estiver com vocês. O que vocês acham desta foto? O que estas pessoas estão fazendo? Vamos ler juntos? Nesta figura nós temos a foto de uma família. E está escrito o nome da pessoa e o que ela é. Tá bom? Vamos lá? Vamos treinar? Eu falo em espanhol, vocês repitem. Tá bom? Mi abuelo Ramon. Mi hermano Pablo. Mi hermana Marina. Mi abuela Esther. Mi perro Caramelo. Muito bem, turma. Vamos continuar? Olá, amigos. Soy Manuel. Esta es mi familia. Mi mamá Laura. E mi papá Luis. Bom, então agora a gente sabe que estas pessoas são da família de quem? Do Manuel. Porque ele disse assim, Olá, amigos. Eu sou o Manuel. E esta é a minha família. Vamos aprender a falar os outros dois membros da família? Mi mamá Laura. A mãe do Manuel se chama Laura. E mi papá Luis. Ou seja, o pai do Manuel se chama Luis. Vamos seguir? Escute e pratique. Escute e pratica. Então eu vou falar e vocês falem daí. Novamente, para a gente lembrar direitinho. Muito bem. Vamos para o próximo? Quem é? Nesta página está escrito Quem é? Quem é? Significa quem é? Quem é essa pessoa? Em algumas dessas letras está fazendo perguntas. Eu vou ler as perguntas. Prestem bastante atenção. Quem é Marina? Quem é Ramon? Quem é Caramelo? Quem é Laura? Quem é Pablo? Quem é Esther? Vamos responder essas perguntas? Marina é a irmã de Manuel. Falem comigo. Marina é a irmã de Manuel. Ramón é o abuelo de Manuel. Falem comigo. Ramón é o abuelo de Manuel. Próxima. Próxima. Caramelo é o perro de Manuel. Falem comigo. Caramelo é o perro de Manuel. Próxima. Laura é a irmã de Manuel. Falem comigo. Laura é a irmã de Manuel. Manuel é o abuelo de Manuel. Muito bem, turma. Agora vamos aprender juntos. A número 1 está escrito assim. Ordena as letras e descubre alguns familiares de Manuel. Então é preciso ordenar as letras que estão todas bagunçadas para descobrir alguns familiares do Manuel. Tudo bem? Se vocês quiserem pausar para poder fazer, podem pausar. Vamos lá? Letra A. Nós temos um B, um E, um U, o A, o O e o L. E em espanhol nós temos la B, la E, la U, la A, la O e la L. Que formam a palavra abuelo. Letra B. Nós temos um O, um E, um H, um N, um A, um M e um R. Em espanhol, la O, la E, la H, la N, la A, la M e la R. Que formam a palavra hermano. Na letra C nós temos um M, um R, um E, um A e um D. Em espanhol, la M, la R, la E, la A e la D. Que formam a palavra madre. Muito bem, turma. Dois, completa as frases com as palavras do Leré Quadro. Ou seja, vocês precisam completar as frases dessas questões de baixo com essas palavrinhas que estão no quadro. Vamos ler as palavras do quadro? Mi padre, mi abuelo, mi madre, mi abuela. Agora vamos para a letra A. Ou seja, o pai do meu pai é o meu amor. Letra B. O pai do meu irmão é o meu pai. A filha da minha avó é a filha da minha avó é a minha mãe. Ou seja, a mãe da minha mãe é a minha avó. Tudo certo? Vamos para o próximo. Nessa questão, vocês têm essa figura. Pode estar um pouquinho diferente da do livro de vocês, tá? Mas percebam que está sempre no mesmo lugar e as características das pessoas é a mesma, tá? Vocês têm que procurar qual o nome das pessoas. Vamos ler em espanhol. Manuel juega a las escondidas com su familia en el parque. Ou seja, Manuel joga esconde-esconde com a sua família no parque. Ayúdalo a encontrar a cada uno de sus familiares. Então ajude ele a encontrar cada um dos familiares dele. Vocês vão circular todos os familiares que encontraram, inclusive o caramelo. Não se esqueçam do cachorrinho, tá bom? Vamos lá. Agora vamos escrever os integrantes. Agora, escreve os integrantes de la familia de Manuel que encontraste. Vamos lá. Encontramos o seguinte. Abuelo, hermano, abuela, hermana, padre, perro e madre. Lembrando, se acharem necessário, podem pausar o vídeo. Nós nos veremos no próximo encontro. Eu conto com vocês. Vocês foram muito bem nessa aula. O próximo eu tenho certeza que vai ser ainda melhor. E lembrem-se, juntos no caminho certo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL